Oi gente, bom dia, tudo bem? Olha só, eu já tô aqui, gente, cedinho, 8 horas agora, aí chegou o dia da gente reinaugurar o fogãozinho a cavão, né? Olha, gente, como ficou bonitinho. Ficou bem... tá bem firme já, ó, a seranca nele. Aí vou colocar o cavão agora aqui e acendendo, né, espero ele pegar pra começar o almoço. Olha que lindo. Aqui já tenho o cavão separado, já quebrei ali, agora vou colocar e esperar ele pegar, gente. Já pegou aqui, ó, esse aqui, esse primeiro já pegou mais, e esse aqui tá terminando, gente, pra pegar. Aí já vou colocar a panela aqui, ó. Lembrando que eu coloco detergente assim embaixo e aqui, pra não grudar muito a cinza. Já tá aqui, já coloquei o feijão, gente. Vou colocar a panela de molho, né, já coloquei aqui. Já tá aqui no... coloquei tempero, colorau e alho. E um fiozinho de óleo, gente. Então, aqui eu já coloco na pressão, que é rapidinho, pra cozinhar. Então, só espera pegar isso aqui, pra eu colocar a água do arroz. E também pegar a tampa aqui, pra já colocar na pressão. Acabei de colocar a água do arroz agora, gente, ó. Coloquei já, ó, já comecei a esfriar. E já. Quer dizer, esquentar, né? Muito rápido. Já pegou pressão também. Olha aqui, galera. Coloquei esse serão aqui em cima da banquinha. Olha como ficou. Então, aqui eu coloco a grãozinha. E outras coisas, gente. Tem que ter que ir pra lavar. Olha aí. Tá todo pegadinho já, ó. Bem quente já. Olha isso, gente. Hoje o dia tá assim, ó, nublado. Como que ele choveu. É que não dá pra vocês verem, mas lá na frente já tá... A gente vê daqui que já tá chovendo. Bom, gente, tem as plantinhas aqui, ó. Que a Sandra me deu, minha vizinha. Fica aqui, gente, tomando sol. Esse tipo de catuzinho, ó. Lindo. Esse aqui é um anço. Um anço de laranja. Que ela me deu também. Então, gente, vamos esperar aqui a água ferver já. Pra mim colocar o arroz. Galera, já coloquei aqui o arroz. Isso que eu mostrei, né? Tá tudo bem. Tá vendo as pontas. Vou fechar aqui. Cozinha a pressão aqui, ó. O feijão. E agora, gente, eu vou... É... Limpar isso aqui, né? Cortar. Pra comer. Que eu não como não, gente. Eu não gosto não. Aí ele pediu pra fazer hoje. Aí eu vou pra fazer também. Eu vou limpar aqui e já já mostro pra vocês. Começar aqui a limpar o machixe. Tira logo isso aqui. Gente, eu não gosto não. Agora a Maria gosta demais disso. Acho que eu sou uma das poucas pessoas que não gostam. Processa aí, gente. Tira esse tipo um pelinho que ele tem, ó. Deixar lisinho. E cortar de sua preferência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui, gente, eu vou cortar ele em rodelinhos, tá? Vocês aí que gostam, cortam de outro jeito, né? Aqui, gente, eu vou cortar ele em rodelinhos. Eu vou cortar ele em rodelinhos. Pronto, gente, esse é o processo. Vou terminar aqui a quantidade que ele vai querer, né? Fazer um pouquinho só pra ele. Aí, vou terminar aqui de limpar. E quando tiver prontinho temperado já pra colocar no fogo, eu venho e mostro aqui pra vocês. Gente, voltando aqui, ó. Já limpei tudo, ó. Já lavei também. Então, aqui, ó. Limpinho já, cortadinho. Aí, coloquei aqui o óleo pra esquentar. Que eu vou refogar as verdurinhas. Aqui já tem cebola, pimentão, alho picado, cebolinha, tomate. E é isso, gente. E pimentinha de cheiro, gente. Também coloquei. E o corrento. Então, o óleo já esquentou. Vou só botar aqui. Quase como é o tempero de carne, gente. É a mesma coisa. Pra refogar. Então, o óleo já esquentou. Aí, gente, quando estiver bem refogado, aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês o passo a passo, né? Pronto, gente. Refogou bem. Agora eu vou colocar um pouquinho de tempero. Porque isso aqui é de pó. Tem pimenta também, né? E o colorau, né? Pra dar uma coisinha. Misturar tudo. Nossa, gente, não ficou. Vou colocar eles agora. Uma xixi. Vou pegar um paninho pra eu segurar que a gente tá aqui. Então, eu vou colocar um paninho pra eu segurar que a gente tá aqui. Então, eu vou colocar um paninho pra eu segurar que a gente tá aqui. Então, eu vou colocar um paninho pra eu segurar que a gente tá aqui. Então, eu vou colocar um paninho pra eu segurar que a gente tá aqui. Então, eu vou colocar um paninho pra eu segurar que a gente tá aqui. Então, eu vou colocar um paninho pra eu segurar que a gente tá aqui. Então, eu vou colocar um paninho pra eu segurar que a gente tá aqui. Então, eu vou colocar um paninho pra eu segurar. Olha o que ficou, gente. Subiu o cheirinho de carne agora. Basicamente é o tempero de tudo, gente, da carne. Só muda o que é o machixe, né? Vou mostrar aqui mais de pertinho pra vocês verem. Vou pegar aqui a água. Vou colocar essa quantidade. Se secar muito, aí eu coloco mais, gente. Vou pegar a tampa também. Essa panela é muito lisa, gente. Ela deslisa bastante. Agora eu vou pegar a tampa. Vou botar aqui. Fazer uma mexidinha. Olha só, gente, como ficou. Agora eu vou tampar, esperar ferver, né? Quando tiver bom, vai reservar no cantinho. Tampar aqui, vou esperar cozinhar. Olha só, pessoal. Tô aqui, ó. Já com o feixe, já limpei, ó. Aí resolvi cortar assim em três pedaços. Vou fritar ele. Aí, ele tá reservado aqui, ó. Vou colocar o sal e vou empanar ele. Aí quando tiver prontinho, já mostro aqui. Sim, gente, esqueci de mostrar pra vocês eu colocando o sal, viu? Mas eu coloquei. Quase bom, já. O feijão também eu já temperei. Olha, aqueles temperinhos, né? Que vocês já sabem. Mas tá aqui, ó. Onde cozinhar. Aí, gente, vou esperar ele cozinhar aqui. Pra colocar o peixe pra fritar. O machixe já cozinhou. Já tá quente, viu, gente? Aqui já tá o peixe. Eu já empanei o peixe, gente. E aqui já tá o óleo. Tá esquentando. Vocês estão vendo assim o óleo mais louco? E você coloca assim, gente. Ele vai dar o sabor, assim, no peixe. Ele vai fritar aqui e vai ficar mais fácil. Aqui pra ele queimar, eu já vou e tiro e coloco o outro. Aí fica bem melhor. Depois que quando é peixe frito, eu faço assim. Tô ficando aqui, ó. Tô bem quente já o óleo. Pronto. A gente acabou de colocar o peixe. Começa a colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o peixe. Gente, eu não vou tampar porque senão vai ficar caindo água dentro. E vai ficar... Eu vou já ficar instalando muito. Eu vou passar. Agora é só esperar. Vou colocar esse lado baixo. E eu vou virar o de cima, né? Espere ele aqui assar. E eu vou virar só que eu já venho mostrado pra vocês. Almoço pronto, gente, já, ó. Feijão. Aqui o machixe, ó. O arroz. Arroz soltinho. Faz aqui um vinagrete. E o peixe aqui, gente. Olha a corzinha como fica linda. Gente, lembrando... Nem falei a vocês como é que eu faço pra empanar ele assim. Coloco farinha de trigo, colorau e tempero. O cuminho, né? Aí fica assim, ó, gente, ó. Uma delícia, viu? A gente só faz assim na Paraíba. Então, gente, esperamos chegar ali, que ele tava trabalhando, fazendo um galinha aí pras galinhas. Esperar ele pra gente almoçar. Ó, gente, eu cheguei aí pra colocar o almoço. Vamos almoçar, né, gente? Galinha, ele tá me matando de fundo. Ixi, agora aqui... Pega com a colher do arroz mesmo. Ah, eu tô deixando. Dá pra colocar o caldo também. Olha, galera. O ureço machixe, viu? Gosto demais. É, eu já tenho falado aqui com ele. Não colocasse o grêmio de leite, porque fica muito juoso, né? É. E tu gosta assim, mais natural, né? Eu gosto, eu prefiro assim. Ou assim ou no feijão, tanto que dá isso. Pra mim, assim já dá pra comer, apesar de nem do peixe. Do peixe, né? Mas já que temos, graças a Deus, né? Então, vamos lá, um pedacinho aqui. E vamos empurrando, né? Finalizando mais um vídeo por aqui, gente. Esse foi o nosso almoço de hoje, né? Reinaugurando o fogão. Depois, né? Ter colocado a cerâmica em cima. E na parede. Então, gente, foi isso. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Né? E quem gosta do machixe aí, comenta aí nos comentários também, porque eu não gosto. Mas é uma delícia pra quem gosta, né? Então, gente, até o próximo vídeo. E foi isso. Tchau! Tchau!